E um homem de 43 anos foi preso com 250 mil maços de cigarros contrabandeados na rodovia Eliseu Bernabé, em Gabriel Monteiro. Segundo a polícia rodoviária, durante a operação Impacto, uma equipe do Tor abordou um caminhão bitrem. O motorista apresentou comportamento suspeito e os reboques foram vistoriados. Durante a fiscalização, cerca de 500 caixas com 250 mil maços de cigarros foram encontradas. O homem morador de Maringá, no Paraná, disse que pegou a mercadoria em Novo Mundo, no Mato Grosso do Sul, e levaria até Rio Preto. Ele receberia 10 mil reais pelo transporte. Ele foi preso em flagrante por contrabando e encaminhado para a cadeia de Penápolis.